Música Bom, gente, a gente já chegou a estudar o nosso... A gente já não sei se alguém vai se colocar um... Posso dar um recado no recado? Sim. Eu acabei falando um pouco sobre a experiência da comunidade regional do município, acabei focando mais nos conceitos, na experiência da educação. Seria um bom complemento ao que o Cristiano falou, mesmo agora a experiência de um executivo municipal para enfrentar todos esses desafios, mas acho que ele já topou em várias questões. Então, eu queria só deixar um recado para quem quiser acompanhar agora, a gente está passando por uma experiência municipal muito interessante, que ainda provavelmente aqui pouquíssimas pessoas vão conhecer, porque ainda não ganhou mesmo a comunicação pública, que é o São Paulo Aberta. É uma iniciativa de governo aberto municipal, talvez um dos poucos municípios do mundo que estejam aderindo ao GP, né? ao dia, ao GP. Também pouso, né? E nessa semana, na quinta-feira, a gente fez o primeiro streaming de uma reunião de trabalho. Então, tinha lá secretários e tal, que participaram da reunião. Então, a gente já passava, as reuniões não passassem divulgadas. É super difícil fazer um streaming, né? Vocês sabem. Sei lá, é metafísica. Porque acontece de tanto quando você está fazendo um streaming. Mas essa transmissão ao vivo é bem legal de você acompanhar. E o Juca Ferreira, o secretário de Cultura, estava nessa reunião, ele foi convidado. E isso foi institucionalizado. O decreto que criou o comitê intersecretariado do governo aberto. É super raro trabalhar... O governo sempre trabalha na lógica de caixinhas, né? Cada ministério é uma caixinha, cada secretaria é uma caixinha. É super raro ter uma articulação de secretarias. E eles fizeram um comitê intersecretário do governo aberto municipal. Tem o federal, tem o municipal, tem muito mais secretarias. E aí o secretário de Cultura Federal estava lá na reunião. E a gente falou, mas está transmitindo isso aqui? Coloca lá, né? Aí ficou aquele espelhamento infinito da reunião. Ele falou, só tem que tomar cuidado para esse espelhamento, a gente não fazer também... Nisso aqui, a gente tem que irradiar para o governo, para as práticas do governo como um todo. Não só quando a gente está discutindo transparência. Não a gente vai ficar discutindo transparência, fazendo transparência, discutindo transparência. E a transparência, assim como as tecnologias, nada mais é do que um meio, né? Alguém falou, mas como é que a gente usa isso para a direita ou para a esquerda? Você pode levar a discussão da transparência, tanto que tem conservadores que advogam aquela transparência, que você pode levar para qualquer lado. Você pode ficar na discussão moralista, de quando que... Você pode ficar nessa discussão, mas você pode ir para o outro lado, que é de radicalizar a democracia. Então, esse recado para as pessoas acompanha um pouco a experiência municipal, o Vale de São Paulo Aberta, que já lançou o portal sãopalaaberta.prefeitura.sp.gov.br. Super complicado fazer uma plataforma dentro do governo. É uma plataforma que está sempre desenvolvida dentro do governo. Você pode ter ou não? Já vai começar com o código aberto, no que a gente vai ver no repositório, que é a participação no código, né? É. A participação no código. E a controladoria está fazendo cafés hackers também. Cafés hackers são encontros, porque a gente está usando o termo hacker, para chocar mesmo dentro, para divulgar essa noção ali dentro e para desmistificar um pouco também, que só quem entende muito de tecnologia pode ser um hacker, um hacker. É o cara, quando a gente faz a apresentação, a gente fala com uma foto do cara usando um garfo para tomar sopa, né? Com um copinho pendurado, assim. Então, é isso. O que é o café hacker? O café hacker é um encontro, uma metodologia, como se fosse um bate-papo, mas é muito uma hora e chama a secretaria para mostrar que dados ela tem ou que dados ela está abrindo ou um site do sistema que já está no ar para as pessoas discutirem. E aí, junta hackers mesmo, junta pessoas que conhecem tecnologia profundamente e junta pessoas de movimentos sociais ou de organizações que querem usar dados, mas não sabem como. E aí, quando o homem se encontra, a secretaria se compromete, só que não é um diálogo estruturado. A gente se obriga a fazer uma devolutiva, documentar, falar quais são as demandas que as pessoas têm e em tanto tempo disponibilizar ou apresentar uma justificativa razoável do porquê aquilo não está no ar. Então, o item café hacker é sp.org, por enquanto. E esse não está o aberto do ponto.com.br? Não, não, não. Esse tinha um WhatsApp, se você procurar no Google, ainda vai aparecer um WhatsApp no evento que a gente pegou no ano passado, que acabou. É isso, na lógica de você tentar fazer uma coisa ágil lá, você tem que sair na estrutura. Então, você não consegue o domínio, o outro blog, etc. Mas tem que mandar o gambiarra. Mas agora já está no ponto. Pode fazer o papel do pai, não ganhava. Ele ainda não tem, ele só tem uma página lá, institucional, e ele vai ter um cronograma de implementação, vai ter ferramentas de todas as consultas públicas que estão lá na cidade, mecanismos de votação, como aquele que você falou, o streaming de atividades para um chat. É, naquela lei eu falei, ah, os atores privados sabem fazer muito melhor do que o Estado. Vocês dão os dados, a gente faz? Eu acho que não. Senão o Estado vai ficar sempre à mercê dos softwares privados, de quem domina a tecnologia. Eu acho que tem que criar núcleos como o LabHack, institucionais, como o Gustavo está lembrando, de inovação, de desenvolvimento. O Rio de Janeiro fez aquela sala PENSA, está trabalhando com dados, mas a gente está começando a desenvolver também. o gabinete digital do Rio Grande do Sul é um bom exemplo também de desenvolvimento dentro do Estado. Eu acho que isso que a gente tem empresas, elefantes brancos, as empresas públicas de tecnologia, elas não são digitais. Elas são empresas que fazem lá o caminhamento, fornecem infraestrutura, fazem as redes, são hiperparanoicas com segurança. Tudo é o argumento de segurança. Impressionante, mas é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Por isso que eu acho que ia complementar bem, mas foi, de certa forma, foi um espelho. Os conceitos de transparência, participação, controle social, como é que isso está se dando no legislativo. Então, mais uma vez, agradecer e convidar vocês a conhecer esses projetos municipais e participar, porque eles são muito incipientes ainda e eles são muito dignos de crítica. Então, é isso. Só comentando, vou fazer uma companhia também, coitado, a gente não me deixa gostar, o que é lá. Quem quiser, porque isso é muito legal, a gente precisa mesmo das pessoas que estão participando, que não pode participar. Quem estiver passando por Brasil, é obrigado a falar, passando lá, não vai visitar, conhecer. Quem puder acompanhar a distância também, entra na página do Facebook do laboratório, que é o LabHacker CD, LabHacker CD, com hacker com CK, CD, que tem lá quase toda semana uma atividade sempre, transmitida perfeitamente, com um chat lá, que você pode participar, fazer questões. Se você for naquele assunto, avisa que você pode contribuir, que a gente coloca você em gaucho, sabe que dá para participar. Obrigado mais uma vez. Costuma ficar aberto, só nos aeródromos, na câmera. Infelizmente, não conseguiu criar um sistema, para estar aberto fora do expediente, mas é dentro do expediente, 9, 18, às vezes 7 horas, está sempre aberto. Já que ele falou do Facebook também, do Facebook, é que outro dia eu levei uma bronca, porque a gente não tem o perfil de diáspora, mas eu estou tímida para falar do Facebook, mas é um espaço onde está todo mundo, por enquanto, e aí tem o cgm.sp, e o sp aberto também. Bom, a gente queria agradecer muitíssimo a presença do Cristiano e da Fernanda, acho que foi bem, trouxe um monte de questão, para a gente pensar, muitas coisas, acho que retomando, com bons exemplos, algumas coisas que a gente tinha visto em outros encontros, algumas facilidades que a gente tinha visto em outros encontros, e eu acho que fica também quase um convite, a também cumprir um pouco esse papel de desafiar os limites da lei do acesso, desafiar os limites da transparência, porque de fato, se não, a coisa não se mete muito. Tchau, 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 tchau.